E aí, 03, meu parceiro! Boa, boa, quebrada! Tá de volta, hein, mó saudade, cachorro, cê é louco, mó bota que cê não aparece, hein? Tá ligado, parceiro? Fiquei meio foragido aí que os caras estavam na minha cola, mas agora é atividade, né? Então, fiquei sabendo, fiquei sabendo. Deixa eu mandar um papo, parceiro, né? Logo pegou uma carga ali da BMW, né? Tá com os foguetinhos tocado, mano. Não precisa ir lá pegar essas motos, mano. Tá tipo numa fazendinha ali, tá ligado? E precisa levar lá pra aquela mata lá que nós usávamos, tá ligado? Lá atrás da casinha. Certo, mas aí tinha que ter pelo menos um segurança fazer a contenção, né? Não, o parceiro tá encostado. Olha o louco aí, ó. O Bahia. Olha o Bahia. Olha o Bahia e o Pernambuco. Louco. E aí, fio? Boa, fio. Forte abraço aí, entendeu, parceiro? Forte, louco. Boa, parceiro. Boa. Boa. Mas tava na prática, tava lá pra baixo, tomando conta lá, tio. Ah, demorou. Spiqueira lá, entendeu? Entendeu? E aí? Vixe, é só velar aí, ó. Oxi. Quem que é o patrão aí? Que cara aí? Oxi, é ele, irmão. Ô, meu parceiro. E aí, filhote. Tranquilidade, meu pichote. Apareceu? Quem é vivo sempre aparece, né? Tá ligado? Ah, fazer o quê, né? Tive que cair pra cá de novo, meu parceiro. Deu ruim lá pra cima, lá. Ah, como você tá? Ah, tamo aí, tamo indo. Só faltou o Pretinho. Cadê aquele cara, mano? Só bandido bom aqui hoje. Putão, cadê o Pretinho, mano? Tá escondido. É louco, parceiro. Pô, tio, o Pretinho trocau as ideias com ele logo cedo. Ele tá resolvendo umas fitas aí, entendeu? Sobre a família dele lá, parceiro. Entendeu, Pernambuco? E qual que é a boa pra hoje? Eu vou chamar ele de Pernambuco. É o Paraíba, caralho. É o Paraíba. Qual que é a boa pra hoje? Qual que é a boa? Então, meu irmão, falar pra você, parceiro. Nós pegamos uma carga ali da BM, tá ligado? Nós tá com os foguetão ali entocados ali, mano. Precisa levar todas essas motos lá pra mata. Porque ali tá ligado. É uma boqueta, passa várias pessoas. Mas vai levar do quê? De caminhão? Ah, vai levando andando mesmo, mano. Vamos fazer o seguinte. Nós tá em 2, 4, 5. Vai vocês quatro aqui na Evoque? Que nós vai lá na... Que eu vou na XR, mano. Isso mesmo, isso mesmo. Demorou? Então, vamos tacar a marcha pra lá. Dá o toque da Evoque pro pai. Nós pega os foguetes e só vai tocar as caminhão. Vai tudo num carro só? É, vai vocês na Evoque aí que eu vou no XR aqui. Tacar a marcha pra lá, filho. Deixa o esquiz aí na rua aí que ninguém mexe, não. Tô indo na frente, certo, Bahia? Isso mesmo, cachorro. Que é feito que vocês dão um salve. Tô no radinho. Fechou, fechou. Será a Evoqueira pra lá. Marchibô, filho. Quem tá é nóis. Os mandrakes, é louco. Mó saudade desses caras, filho. Todo mundo reunido. Mó satis, cara. Bora tacar a marcha lá e pegar esse foguete. Parceiro, já tá escutando aí no radinho? Vamos, parceiro. Marcha, filho. Estamos chegando aí, ó. Marcha e boa, filho. Vamos ver se o foguetão tá aí. Vamos embora. E levar lá pra mata lá, porque tá ligado. Deixar aqui é mó boqueta, né, filho. Grudaram logo a carga, vocês sabem, parceiro? Ah, tá ligado, né? Pegou o bagulho, né, filho? Nós tava precisando de uma motoca. Tá ligado. Vamos distribuir agora as motocas, filho. Entendeu? O Natalzão tá chegando. Aqui é que tá montado, filho. Acho que eu vou segurar uma pra mim, hein? Vamos ver. Isso mesmo. Manda pro negócio pro trecho pegar uma. Vixe, 310, pai. Essa daí já é minha, hein? Tá ligado. Olha. Opa, o pai tá acostumado com essa R1200 aí, hein? Isso é ruim mesmo, hein, ô, irmão. Deixa essa comigo, meu parceiro. Vamos parar esse vídeo aqui, ó. Aê, vai um no toque do carro pra depois nós voltar, né, meus parceiros? Pode ir pra, parceiro, que eu vou no toque do carro. E aí, para aí, leva o trator aí, você tá acostumado? Olha, esse daí é bala, hein, parceiro. Esse capacete aí, já. Não posso não, parceiro. Não posso que eu mostro no rosto ainda, então, entendeu? Tá enói no bagulho. Relaxa. Esse viu o PR, hein? Pra cá, parceiro. Pra cá. Vai na frente aí que eu vou fazendo a escolta de vocês aí, entendeu, meus parceiros? Você é louco, o bagulho tá berrando, hein, meus mano? Esse milsona dos dracos que fala. Essa daí canta, hein? O que tá é nóis? Esse daqui eu vou morrer no baile, parceiro. Pode ter certeza. O próximo baile. Eu vou voltar até com ele embora. O próximo baile eu vou morrer o foguete. Tá ligado, tudo nosso. Vai, ali na comunidade. Chama, chama. Olha o Bahia, ficou boneco de 310, hein, Bahia. 310 é nossa, fio. Qualquer fita, tá ligado. Não grita. Não grita. Olha o lemão. Olha o lemão, louco. Olha, olha. Ah, que ordem. Você é louco, que legal. Esse é louco. Ele é louco, parceiro. Olha o que é forte, hein. Olha o Bahia, louco. Cadê o 013? Montônico, ó. Dá 650, rapaz. Vai, bichão. A culpa ainda sabe mandar os grauzinhos ainda. Olha o Paraíba, tá vindo lá? Tô ouvindo aí, chão. Tá, bichão de evoco. Tô ouvindo aí. Fala direito, vagabundo. Tá no macho. Olha o lemão. Botou pra derreter. Aí, no papo, parceiro. Aí, evoco é chave, hein. Cê é louco. E a bicha tá lá, cradona. Não pode andar dentro dela de novo. No G5. Mas aí, agora tá com a macha lá pra mata lá e tocar esse foguete. Bora acelerar. Macha que chama no giro. E aí, tamo chegando já na mata aqui, meus parceiros. Bora tocar os cunhão. É mais de boa. E o bailão? Será que final de semana vai pegar? Tá ligado, filha. A 17 nós vamos moer os foguetão. Esquece. A ver, Maria. Só nós tá com essas, hein. Tá ligado, hein. Na terra nós toca, hein. Nós volta no morro, meu parceiro. Tô ligado, meu irmão. Tô ligado com você, filha. Cê é zica. Ô, tá ligado. Ô, parceiro. Tava uma tristeza lá longe, mano do céu. Não vi a hora de voltar pra cá. Ah, Brasilzinho, Brasilzão, né? Os caras só me adiou, só. Os caras mandaram eu ir embora, parceiro. Pegaram uma errada lá. Também cê é zica, não. Cê é fico. Tô. Você não sabe onde ele tava? Lá onde? Ele tava lá em Moçambique com fuminho lá, filha. Ah, nós tava logo em Nova York, tirando onda com os caras. Toca os foguetes aí que eu vou voltar de S1000, hein. Toca aí os canhão. Vou voltar com a bichona, que essa daqui vai chorar no baile, filha. Enquanto eu não descer a água do radiador, não vou parar, filha. Essa cor é loucinha, pai. Cê é louco. Azuzona, só essas fitinhas vermelhas aqui na roda. E a matona. Cê é louco. Mano, deixa eu tocar aqui, ó. Ajuda, ajuda eu a colocar essas motos aqui na mata, aqui, ó. Vamos aí, vamos aí. Vou deixar bem tocado, porque tá ligado. Às vezes passa um ciclista aí ver os bagulho. É mó boqueta, parceiro. É isso mesmo. Deixa S1000, S1000. Vou voltar, Zé Tret. Bota vocês na Evoque lá. Dá o toque da Evoque aí, vai. Fechou, fechou. Aí, ó. Tá tudo bem tocado, tá ligado. Quando vocês quiserem vir buscar, é só mete macho. Ô, gordão. Dá um jeito aí com o Paraíba aqui, meu parceiro. Por quê? Acredindo a moda aqui, hein. Paraíba? O que que ele tá no vestimento? De química e bermuda florida? Cê é louco. Tá agredindo o Paraíba. Qual que é a parada, filho? Tá me tirando aí, essas roupas aí que eu ganhei, rapaz. A paixão ia aí. Não. Tá agredindo a moda, né, parceiro? Ele é do quê, truta? Cê é o clima ou não, chão? Cê é louco, tio. Cê é louco, já. Mete macho no bagulho aí. Moro, vamos encostar lá na favela aqui hoje à noite. Tentei uma fita ali pra nós fazer, certo? Sombendo. Todo mundo lá aqui é papo de dinheiro, filho. Esse ano aqui é o Natal. Mano, ele tá com a pacota, filho. Tá ligado, filho. Torrar lá na bachada, filho. É macho e boa, meu parceiro. Só bandido bom vai descer na bachada, filho. Tá ligado. O 0-3 tá de volta, irmão, mano. Cê é louco, filho. Ô, cara, vai curtir esse final de dia. Vamos meter macho. O pretinho, o lemão. Lemão não dá fita. E tá é nóis, rapaziada. Bora meter macho, filho. E aí, bora meter macho pra essa reunião aí? Reunião de negócio. Vários dinheiro envolvido aí, certo? Na boate lá do parceiro. Depois é a Revoadinha com as presenças. E o Bahia gosta. O bicho é como? O chefe tá aqui, ó. Ó, paraíba. Ô, tio, qual que foi das ideias, tio? Não, mano. É paraíba, vai dançar quadrilha, filho. Tô te entendendo mais, não. Esse clônico, que que é isso daí? É meu estilo, rapaz. Cê é louco. Cê é bem paraíba. Tá chapana, hein, filho. É reunião de dinheiro, filho. Mas vamos aí. O parceiro lá não liga pra isso, não. E aí, Leomão, já tá tudo na bala lá? Ah, tô chegando como chefe executivo da casa lá. É só eu encostar, parceiro. Não, na Evoque vou eu, filho. Vai entrar na E-X35 aí. Vai na marcha. Bora. E aí, quem vai no toque da E-X? Bahia? Eu aqui, isso mesmo. Vamos embora. Liga os bluetooth do carro aí, fiote. Cê é louco de terninha. A gente vai falar o quê? Olha o dono. Será que conectou a bluetooth do E-X? E aí, parceiro? Você tá agredindo a moda aí, hein, tio? Salve, irmão. Conectado, parceiro. Salve, irmão. Boa. Salve, boa. A bala. Demorou. Bora encostar na boatezinha lá. Tem que dar o cabelo da bichona? Vambora. Tá ligado. Marcha no que é. O Bahia tá agredindo a moda, hein, parceiro? O que tá agredindo é você, paraíba. É louco, tio. Deixa a polícia ver não, viu? Não vai ser preso na lei maria da moda, parceiro. O cartão vermelho para a moda dele. Marcha, né? Quer ligar o pãozão lá embaixo? Olha o Bahia. Olha o Bahia. Olha o Bahia, né? Com o pisca ligado. Desliga isso, louco. Tá mandando na seta, filho. Vem embora, vamos. Para de chamar a atenção aí, rapaz. Oi. E aí? O papo lá é de dinheiro mesmo, né? Acho que vai dar uns 100 conto para cada. Opa. 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 Fez a conta ali, nós batendo a calculadora certinho. Ah. Vai dar aí uns 20% para cada, hein? Ixi, demorou. É papo de dinheiro. Você é louco. Estamos no... Mano, estourou no norte, parceiro. Um milhão, pô. Um milhão. Vai dar uns 200 conto. Você é louco. Quem está é nós. Os mandrakes estão demais. Não, mané, me costa que você vai ver onde que é o bagulho, hein, parceiro. Logo o famoso tartaruga ninja, irmão. É? Me costa. Estou falando. Demorou, então. Bora aí, meu parceiro. Bora. Atrás, a concessionária, na mata não cabe mais, alta cilindrada. Esse é os menor problema, é só a roneteira. Ducati, 796, tem de várias cores, vários tipos de potência, na quebra sem cap.